O evento aqui foi muito bom, lotou a população do Alto Garças, encheu bastante as arquibancadas e agorizado. Ficou um pouco com receio, que não está acostumado ainda, mas o intuito em si do projeto, que é a participação, a integração, igual veio em mineiros aqui, depois nós vamos lá, depois vão vir as outras equipes também, Chapadão do Céu, Atacuari. O intuito do evento do campeonato, que nós fomos convidados, é isso, a integração, a participação, e está presente, tem esse ambiente de jogo para eles, porque é um campeonato infantil, mas teve tudo o que tem no adulto, teve enfermeiras, teve ambulância, teve arbitragem certinho, um árbitro, duas bandeiras, a torcida, o ambiente de torcida, no placar para a gente não foi favorável, nós perdemos nas três categorias, mas todas as três foram um jogo equilibrado, foi mais questão que nossos meninos ainda não têm aquela experiência, o time deles já é um time que parece que tem bastante experiência, mas o intuito mesmo do projeto foi muito positivo para a gente. Bom, professor, de fato, o senhor como treino, jogar em casa com a plateia cheia, dá esse frio na barriga da garotada? Isso, dá a primeira vez, muitos pais não tinham assistido eles jogando, aí tem aquela pressão dos pais que estavam indo assistir, mas acredito que a gente tem mais três jogos para sediar aqui, acredito que a partir do segundo, os outros já vão ser mais diferentes, já vão estar mais adaptados. E por isso a gente destaca isso, então a população que está nos assistindo pode esperar outros jogos que aconteceram aqui no estádio? Sim, vai ter mais jogos aqui, nós vamos ainda receber o Chapadão do Céu, Perolândia e Alto Taquari, vamos receber eles aqui e vamos lá jogar também lá. E por isso a gente destacar que os treinamentos aqui também seguem a todo vapor, com o meninado aí para tentar resultados positivos nas próximas competições. Isso, o evento, os jogos já acontecem no domingo, hoje nós já estamos aqui de novo no trabalho, no treino, no treino diário para buscar a evolução deles aí.